A razão disto é muito simples, nós vivemos num mundo de disrupção, de inovação, de mudanças crescentes. E essas mudanças, essas mudanças que estão acontecendo no mundo, ao contrário do que muitos imaginam, não tem como causa a tecnologia. A causa da disrupção, da inovação, da transformação, são profissionais talentosos e criativos que buscam soluções para seus clientes, utilizando as tecnologias inovadoras, assim como vocês que estão aí hoje. E para captar, contratar, manter e desenvolver profissionais talentosos, sua empresa precisa crescer. Porque esses profissionais talentosos buscam novas oportunidades, um crescimento acelerado. E, em resumo, se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente. O meu nome é Roberto, eu sou o pai da Lavínia e marido da Juliana. Eu sempre me apresento assim, desde 2004, quando eu fiz a minha primeira palestra profissionalmente falando. Porque eu acredito que, se você quer realmente fazer a diferença no mundo, faça a diferença em casa e depois ajude o mundo. Foi nesse sentido que eu comecei aqui no Brasil, perdão, estou nos Estados Unidos hoje, estou em Orlando, mas eu comecei lá no Brasil a realizar eventos sobre o sistema público de escrituração digital, o SPED. O SPED, hoje no Brasil, é o maior ecossistema fiscal digital do mundo. Mais de 2 milhões de empresas emitem notas fiscais eletrônicas, que é o equivalente à efatura, aí em Portugal. Mais de 1 milhão de empresas participam da escrituração fiscal e contábil em formato digital no Brasil. E eu, ao longo desses anos, desenvolvi várias formações, várias palestras, ensinei muitos contabilistas a se adaptarem a essa transformação digital que começou no Brasil há mais tempo, mas que hoje tomou velocidade absurda e que coloca o ecossistema contábil fiscal digital brasileiro num patamar bastante diferenciado do resto do mundo. E, ao longo dessa jornada, eu passei por muitos momentos de sucesso e muitos momentos de dor. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora, sobre a dor. Sobre a dor da mudança. Porque todo mundo gosta de mudar. Todo mundo gosta da mudança. Mas a mudança causa, por si só, uma dor. E eu vou te explicar. Muitos devem estar pensando assim. Por que que existe a dor? Não seria muito melhor termos um mundo sem dor? Mas chegue na sua casa hoje e acenda uma vela em cima da sua mesa. Não tem nada a ver com nada espiritual, né? É apenas um experimento científico. Acenda uma vela e coloque sua mão em cima dessa vela. Você vai entender perfeitamente para que serve a dor. A dor serve para nos mostrar que nós temos que mudar, tirar a nossa mão de cima, porque senão a mão vai queimar. E a dor empresarial se retrata por meio de receitas decrescentes, de lucros decrescentes, de desvalorização por parte dos clientes, por perda de clientes, por dificuldades na liderança, na gestão dos profissionais. E se você sente essas dores, da dor da competição por preço, é sinal que você precisa mudar. Mudar o seu modelo de negócio. Matar o seu modelo de negócio antes que ele mate a sua empresa. E isso causa dor. Porque mudar de fato o modelo de negócios da sua empresa é possível, desde que você mude primeiro o seu modelo mental. E o modelo mental é a forma com que você responde aos problemas do mundo. Não tem jeito de você mudar a sua empresa sem mudar a forma com que você enxerga e responde aos problemas do mundo. E o mais difícil para você que está nos assistindo, que é um profissional, que é um empresário bem sucedido, é perceber que os negócios, que o modelo de negócios atual, chega no ápice e pode estar em declínio. E para criar um novo modelo de negócios, você precisa começar de novo. Abrir mão de várias conquistas e tentar errar, aprender. Essa mudança, no meu caso, começou há alguns anos, quando eu comecei a explicar estratégias de mercado, modelos de negócio, inovação e como usar a tecnologia para promover essas inovações dentro dos gabinetes de contabilidade e transformá-los e mudando o patamar de negócios das empresas de contabilidade no Brasil e em todo o mundo. E com isso eu descobri que existem, durante essa jornada, eu descobri que existem três tipos de atividades, três níveis de serviços que vocês e que os clientes de vocês, que são os gabinetes de contabilidade, executam. O primeiro nível de serviços é o nível onde o contabilista, o gabinete de contabilidade, faz algo pelo cliente, executa pelo cliente, realiza o serviço de BPO, Business Process Outsourcing. Ele realiza o serviço de terceirização de processos trabalhistas, na contratação de funcionários, pagamento de salários, os processos fiscais, tributários, os processos contábeis e, em alguns casos, até os processos financeiros. É o caso onde o gabinete de contabilidade executa, faz pelo cliente. A grande questão, a grande reflexão é, por que uma pequena empresa contrata um gabinete para processar, por exemplo, os salários dessa pequena empresa? Por que ela não simplesmente contrata um profissional, emprega esse profissional e coloca dentro da empresa, cria um departamento trabalhista, ao invés de contratar um gabinete de contabilidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Muita gente vai falar assim, porque é difícil, porque é complexo, porque ele não sabe. Sim, mas ele poderia contratar alguém que saiba. E ele prefere contratar um gabinete de contabilidade. A resposta é simples. O jogo do BPO, o jogo do eu faço por você, o jogo da terceirização, é direcionado, como eles falam aqui nos Estados Unidos, é drivado pelo custo-hora. Se o custo-hora de processamento da folha de salários de uma pequena empresa é menor internamente, ele não vai contratar um gabinete de contabilidade. Agora, se fica mais caro para ele fazer isso internamente, ele terceiriza esse processo com um prestador de serviços. Então, os gabinetes de contabilidade no mundo inteiro já são empresas de BPO, já são empresas de terceirização de serviços empresariais. A grande questão é que esse processo de terceirização vive um momento no mundo inteiro nessa disrupção decorrente de serviços inovadores, tecnológicos, que toda vez que entra uma tecnologia, o modelo de negócios nessa prestação de serviços muda radicalmente. Foi assim com as agências de viagem. As agências de viagem, até um tempo atrás, em 1994, eu viajo muito pelo Brasil e pelo mundo desde esse período, e eu só comprava bilhete aéreo em agência, porque não existia sites, não existia websites onde a gente poderia comprar, e muito menos as companhias aéreas tinham websites. Então, toda vez que você tem alguém oferecendo um produto, outro alguém querendo comprar esse produto, e um intermediário no meio do caminho, a tecnologia, por meio de serviços criativos criados por profissionais talentosos e inovadores, essa tecnologia destrói o modelo de negócio atual. E é exatamente isso que está acontecendo no mercado de serviços contábeis, no nível 1, no nível do BPO. Mas tem um segundo nível, que é quando o cliente, quando a pequena empresa, o empresário, quer fazer algo que ele não sabe fazer. Por exemplo, um controle de fluxo de caixa, um controle de estoques, um controle de custos, uma precificação. E quando ele não sabe fazer essas coisas, ele contrata um professor. E esse professor, no caso, é o profissional da contabilidade, que ensina esse pequeno empresário, essa pequena empresa, a fazer coisas que ele quer fazer e ainda não sabe fazer. E no terceiro nível, é um nível diferente. Onde o pequeno empresário, o decisor, o empreendedor, sequer sabe por onde ir. Ele não sabe se fecha a empresa dele, se compra uma nova empresa, se abre uma filial, se aumenta o estoque dele, se reduz o estoque, se contrata mais profissionais. Então, nesse terceiro nível, os contabilistas atuam como mentores e ajudam os pequenos empresários, não mais no como fazer as coisas, e sim no o que fazer. Então, no primeiro nível, nós temos o nível de terceirizador, é uma palavra, um neologismo, né? Terceirizador, onde o gabinete de contabilidade funciona como uma empresa de BPO. No segundo nível, nós temos o gabinete de contabilidade funcionando como uma escola, um consultor. E no terceiro nível, como um conselheiro. E para cada um desses níveis, nós temos uma série de serviços que podem ser ofertados para os clientes. Lembrando que no nível 1, o nível transacional, o nível de BPO, a tecnologia é o fator mais importante de geração de eficiência operacional. Um exemplo muito simples disso. Quantos de vocês gostam de ir ao banco para fazer uma transferência bancária? hoje em dia, todos nós usamos aparelhos, telemóveis, websites, para fazer essas transações bancárias, essas operações cotidianas. A gente prefere usar o autosserviço para realizar operações simples, de forma rápida, de forma eficiente. agora, se a sua conta corrente, se o seu cartão de crédito é clonado, é fraudado, você prefere falar com uma máquina ou com o gerente do seu banco, da sua conta corrente? Toda vez que temos emoções envolvidas, sentimentos humanos envolvidos, o ser humano passa a ter um papel fundamental nesse processo, nesse processo de atendimento ao cliente. Por isso que o nível 1, ele é fortemente dependente de eficiência operacional, de tecnologias, tem foco em processos, o nível 2 e 3 depende de empatia, de relacionamento humano, de conhecimento, de capital humano. E é por isso que se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente. Porque os profissionais talentosos vão buscar novamente empresas talentosas em crescimento para prestar serviços de alto valor e desenvolver todo o seu potencial humano. E para consolidar essa história, para deixar isso mais claro para vocês, esses conceitos, eu costumo dizer que no Brasil e em Portugal, em especial, nós temos o melhor mercado de serviços contábeis do mundo. E eu vou explicar por quê. Saindo de um evento no Brasil, a questão de dois meses, um evento muito grande, eu normalmente uso o Uber, mas neste dia eu usei um táxi, eu chamei um táxi, era mais fácil, eu estava falando ao telemóvel, e o taxista percebeu que eu era um dos palestrantes. No momento em que eu terminei a ligação, o taxista me perguntou assim, senhor, eu saio de casa às 5 horas da manhã, começo a trabalhar às 5 horas da manhã, chego em casa às 11 horas da noite, eu fiquei uma hora na fila dos taxistas para conseguir uma corrida que foi o senhor. Por que que eu trabalho tanto e ganho tão pouco? E eu expliquei para ele, eu expliquei para ele de uma forma bastante simples, inclusive, perguntei para ele o seguinte, esse evento foi em São Paulo, e perguntei assim, em São Paulo, um taxista ganha quantos reais em uma hora de trabalho, se ele estiver com passageiros? E a resposta do taxista foi a seguinte, um taxista consegue ganhar 100 reais por hora, talvez 200, se ele tiver passageiros. Pois eu expliquei para ele, então, que o custo de aquisição de um novo cliente para ele, é de 100 reais, porque o tempo que ele gastou na fila, para adquirir um novo passageiro, foi todo o custo que ele teve, de marketing e vendas, dividido pela quantidade de novos clientes, naquele período. Então, para conquistar um cliente, aquele taxista gastou 100 reais. Você na sua empresa, no seu gabinete de contabilidade, também tem um custo de aquisição de clientes, que envolve todo o investimento em marketing, em equipe de vendas, em processos de vendas, e dividido pela quantidade de clientes, que você adquiriu naquele período. A questão do taxista, foi que ele gastou 100 reais, para adquirir um cliente, mas ele ganhou 40, naquela corrida. Então, para o custo de aquisição de clientes dele valer, ele teria que, no mínimo, me levar em três corridas, não em duas, não em uma. Para esse custo de aquisição de clientes, ser significativo, ser relevante, se pagar, para ter um payback, ele teria que fazer três corridas comigo. E foi aí que eu perguntei para ele, olha, amanhã cedo, eu vou para o aeroporto, toda semana, eu estou aqui em São Paulo, o que você vai fazer, para eu pegar meu telefone, e ligar para você, para você me levar, para o aeroporto, ou me buscar no aeroporto? O que você faz de diferente, dos outros taxistas, que vão me tirar do meu tempo, e lembrar, na minha cabeça, de você? E a resposta dele foi a seguinte, Roberto, eu fiz a corrida certa, eu não desviei o caminho. Falei, tá. Roberto, eu fui educado com você. Falei, tá. E, Roberto, eu, não sei. Então, se você entrega o seu serviço, de forma correta, de forma correta, no prazo correto para o seu cliente, isso você não fez mais do que a obrigação. O que você faz, além de entregar obrigações, impostos em dia, relatórios em dia, no prazo e corretamente? O que você faz, para que o seu cliente, lembre de você, e fale de você, para um outro, amigo dele? Ou que ele lembre de você, quando ele precisa de um novo serviço? Quando ele precisar de um serviço, do nível 2 ou 3, que ele lembre de você? E isso significa que, na prática, todos vocês, empresários da contabilidade, em Portugal, e no Brasil, tem um número que é fundamental, que vocês meçam, que chama Lifetime Value. Essa métrica, esse indicador, é utilizado pelas empresas de software. mas é importante que os gabinetes de contabilidade de Portugal comecem a mensurar esse número, porque, ao contrário da maioria dos países, os contadores, os contabilistas de Portugal, cobram dos seus clientes, mensalidades fixas, receita mensal recorrente. E isso é excepcional, isso é muito bom. Isso torna o mercado de vocês, muito mais valioso. Porque o Lifetime Value, a fórmula dele, é o valor médio, dos honorários que os seus clientes te pagam, ou seja, o ticket médio, vezes a margem operacional dos seus produtos, dos seus serviços, vezes, 1 sobre a taxa de cancelamento. O que significa esse 1 sobre a taxa de cancelamento? Se você tem 100 clientes, e 10 cancelaram no ano, você tem a taxa de cancelamento de 10%. Isso te dá um número chamado Lifetime, ou seja, em 10 anos, o seu gabinete deixa de existir. Eu tenho calculado esse número de muitos e muitos e muitos escritórios. E, em alguns casos, eu encontro um Lifetime de 4 anos, outros de 8, outros de 10. Quanto maior o Lifetime, maior a longevidade do seu escritório. E, na prática, o Lifetime Value significa o tanto que os seus clientes deixam na sua empresa ao longo do ciclo de vida deles. Isso torna a coisa sensacional. Por quê? Porque o Lifetime Value direciona a estratégia de negócios do seu escritório de contabilidade, do gabinete de contabilidade, da sua empresa. nós temos quatro grandes estratégias para os escritórios de contabilidade. Uma delas, eu posso aumentar o ticket médio. Eu posso aumentar o valor médio que os meus clientes me pagam. O que significa isso? Eu posso aumentar a quantidade de serviços que eu entrego, que eu executo para os meus clientes, entregando mais do que o nível 1. Eu posso aumentar a margem operacional, aumentando a eficiência, incluindo tecnologia em todo o processo de atendimento ao cliente, do contato à produção. Eu posso reduzir o cancelamento, a taxa de cancelamento dos clientes, promovendo uma melhor experiência para eles. E eu posso aumentar a quantidade de clientes. Basicamente, se você não está crescendo, você está morrendo lentamente, significa que você precisa atuar nessas quatro variáveis que são objetivas para criar uma estratégia de crescimento sustentável para o seu gabinete de contabilidade e para a sua empresa. Esse ficheiro Excel, essa planilha, como nós dizemos aqui no Brasil, depois eu entrego para vocês, ela é um hemograma, um diagnóstico de um gabinete de contabilidade onde você coloca os números e descobre os indicadores, os quatro principais indicadores de sucesso de uma empresa de serviços recorrentes. E a partir desse diagnóstico, você pode criar estratégias de venda de novos serviços, de aumento de eficiência, de aumento da lealdade ou de expansão da carteira. E isso traz como consequência um aumento do lifetime value total da sua empresa, do seu gabinete de contabilidade de forma assustadora. no fundo, no fundo, nós estamos falando para você pensar como uma empresa de software, uma empresa de serviços pensa, oferecendo novos serviços com mais eficiência, com mais lealdade e com a quantidade de clientes crescentes. Porque se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente. e para fazer isso acontecer, é fundamental que vocês entendam a equação de valor do Philip Kotler. Philip Kotler foi o professor que criou a disciplina chamada marketing, a ciência do mercado, a mercadologia. O marketing na forma moderna a qual nós estamos acostumados, definido basicamente pela literatura de Philip Kotler. Em um dos seus livros, ele disse o seguinte, valor é igual benefício menos custo para uso de um serviço. O exemplo real fora do mundo da contabilidade é o seguinte, Netflix e TV Cabo. Temos benefícios diferentes. Quem assiste Netflix gosta de séries, tem o benefício de assistir a qualquer momento, fazer downloads, assistir em qualquer aparelho. Quem gosta de TV Cabo gosta de assistir futebol, telejornais, novelas brasileiras ou não, largados e pelados, eu não me recordo como se chama em Portugal, mas aqueles programas que passam especificamente na TV Cabo. São benefícios diferentes, pessoas diferentes, têm percepções de valor diferentes sobre serviços. E o custo para uso envolve todo o processo do primeiro contato do cliente com a empresa até o último, até o cancelamento dos serviços. Então, para adquirir o Netflix, você faz download no seu telemóvel, inclui o seu cartão de crédito e já está usando. Para cancelar, é só apertar um botão e cancelar. Para comprar uma TV Cabo, você liga para a operadora, você agenda a instalação dos equipamentos, você escolhe o seu programa. Então, o custo para uso não envolve só o preço, mas sim todas as tarefas de uso do serviço. Indo para o mundo da contabilidade, se você entrega para os seus clientes somente cálculo de impostos, de tributos, obrigações fiscais e processos trabalhistas, folha de salários, os seus clientes vão perceber um benefício único em todos os gabinetes de contabilidade. E aí, como será feita a decisão de compra desses clientes? Se os benefícios são iguais, os consumidores compram pelo preço. Em qualquer mercado isso acontece e não é diferente no mercado de serviços contábeis. Agora, se você pensar bem, seu cliente tem algumas dificuldades, você pode, por exemplo, analisar os números financeiros dele e entender que ele paga para os bancos juros e chegar para o seu cliente e falar assim, cliente, eu analisei os seus números do ano de 2019 e percebi que você pagou neste ano 10 mil euros, 5 mil euros de juros para o banco. Cliente, eu percebi que você recebe suas contas em atraso e paga essas contas em atraso com multas, paga seus impostos em atraso. Cliente, eu percebi que você também não gosta de me enviar os documentos todo mês aqui, todo trimestre para o meu gabinete. Então, eu vou te ajudar, eu vou instalar, eu vou ajudar você a pagar menos juros, menos multas, vou ajudar você a não precisar mais enviar documentos em papel para o meu gabinete. eu vou colocar um sistema, um software, um programa em nuvem aqui para você controlar suas contas, emitir suas faturas e aí ao emitir suas faturas você vai controlar melhor os seus pagamentos e recebimentos, vai pagar menos juros e não vai precisar mais me mandar os seus documentos. Ou seja, com essa equação de valor você agregou mais benefícios, reduziu tarefas de uso do seu serviço e mudou o modelo de negócios da sua prestação de serviço, subiu o nível do seu serviço. Isso tudo porque você aliviou dores dos seus clientes buscando o sucesso da empresa que é cliente sua, gerou uma experiência positiva com mais alegrias, melhorou seus processos aumentou sua eficiência e produziu uma experiência de uso dos seus serviços inovadora, criativa, mais gostosa de ser usada. Com isso você mudou o valor da sua empresa, você mudou o valor percebido pelo cliente. Mas para fazer isso é fundamental que você primeiro mude o seu modelo de negócios, mude primeiro o seu modelo mental e aprenda novas disciplinas, novos conhecimentos, aprenda marketing, aprenda liderança, aprenda comportamento humano, porque pessoas criativas, pessoas inovadoras usam o conhecimento humano, o relacionamento humano, para entender o que é de fato valor, o que é alegria, o que é dor para os seus clientes e usa tecnologia para mudar esse modelo de negócios e entregar mais valor ao seu cliente. Com isso eu estou dizendo o seguinte, o seu gabinete de contabilidade hoje, a sua empresa, já é um novo negócio, é uma empresa de tecnologia que entrega serviços de contabilidade embarcados, embutidos nessa tecnologia, entrega ciência da contabilidade embarcada na tecnologia. O seu gabinete de contabilidade já é uma empresa de educação, uma escola que ensina seu cliente coisas novas sobre gestão de forma a melhorar a empresa dele. E o seu gabinete de contabilidade já é hoje uma empresa de mentoria que ensina novos caminhos para os seus clientes. Onde ele deve ir, o que ele deve fazer para atingir a prosperidade e para atingir o sucesso. Senhoras, senhores, senhoritas, eu tenho certeza que essa vela pode mudar da sua mão, mas ela não vai mudar sozinha, é preciso que você tome a decisão de sair da posição de dor. E eu tenho certeza também que todos vocês conseguem fazer tudo isso, porque vocês aprenderam coisas muito mais difíceis ao longo da jornada empresarial e profissional de vocês. Vocês aprenderam a calcular impostos, vocês aprenderam a processar salários, é claro que vocês conseguem aprender essas disciplinas, é claro que vocês conseguem inovar, claro que vocês conseguem gerar mais valor para o seu cliente. E é por isso que a SAGE hoje é um grande parceiro de vocês, é fundamental que que vocês abracem todo esse processo de entrega de valor usando a tecnologia de forma criativa, de forma inovadora, para mudar a equação de valor e entregar mais benefícios aos seus clientes. Contabilidade é um excelente negócio para quem entende de negócios. Muitíssimo obrigado, Ana, estou aqui à disposição, caso queiram. Obrigada, Obrigada, Roberto. Até breve. Até breve, até a próxima. Não sei se ouve as palmas. Ah, sim, muito obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigada, Eu vou pegar precisamente no último ponto que ele falou, que é que vocês percebem que o negócio e aquilo que nos une é os contabilistas e é o negócio também. Nesta sala temos aqui um mix de perfis temos parceiros que são eles próprios governantes de contabilidade e que têm em adicional a parte da tecnologia. Temos parceiros que são essencialmente empresas de tecnologia e endereçam os governantes de contabilidade mas penso que a todos ou todos retiram alguma coisa deste curso que de facto estamos no processo de transformação em particular o cliente contabilista está no processo de transformação se me permite eu vou enviar os slides para vocês e vou e o pessoal pode utilizar na vontade para os clientes deles ok ok? O pessoal pode desligar aí já tá Muito obrigado, deu tudo certo Deu certo, né? Deu certo Ele falaram do nada É, eu assustei um pouco, mas... Obrigado 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí